Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcio Graff. Hoje eu vou mostrar para vocês um processo um pouco acelerado de um vídeo de uma live que foi feita para os membros apoiadores Gold aqui no canal. Esse é um dos vídeos, dos vários, que tem disponíveis com live privada para o pessoal que é apoiador membro Gold aqui do canal. Eu fiz a pintura usando lápis de cor aquarelável da Faber Castell e é uma pintura bastante simples, mas bem bacana de fazer. E também vou mostrar aqui um pedacinho do meu livro de colorir para vocês conhecerem mais. Não esqueça de deixar o gostei, ativar a notificação e se inscrever aqui no canal. No link tem mais informações e alguns links para vocês quiserem ser meu apoiador ou adquirir meu livro de colorir. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Está disponível o meu livro de colorir em formato PDF para imprimir e colorir por R$ 29,90. Compre o seu, link na descrição. E aí Amém. 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 Amém.